No Maracanã o Flamengo goleou o São Bento 4 a 0, o primeiro saiu numa troca de passes, Toninho, Júnior, Adílio e Zico. E o chute forte, o goleiro do São Bento não largou, Caol de Odão sozinho fez 1 a 0. Zico não fazia um gol de falta como este há muito tempo, veja a tranquilidade com que ele corre e bate na bola, o goleiro Márcio do São Bento nem se mexeu, Flamengo 2 a 0. Agora o gol mais bonito da partida, Reinaldo recebe na intermediária da Zico, Zico devolve na medida, Reinaldo ainda se dá o luxo de driblar, beck e goleiro, 3 a 0 Flamengo. No último gol uma falha incrível do goleiro do São Bento, falta na entrada da área, Reinaldo bate, Márcio larga e Zico aparece de cabeça, final Flamengo 4, São Bento 0.